O Vicente Japur está no Espaço Sideral. De quem que é, Vicente? É do Figueira? Estica ela assim para eu ver. Brasil de Pelotas. Legal, hein? Camisa do Brasil. Fazia tempo que não via a camisa do Brasil. Ela está assinada, Vicente? Estou vendo que tem algumas coisas escritas aí. Está? Está assinada por quem sabe me dizer? Eduardo Martini, grande goleiro. Legal. Muito bem, Vicente, a gente vai fazer a brincadeira do personagem, tá? A gente vai fazer a brincadeira do personagem, vocês vão fazer perguntas sobre o personagem. Deixa eu achar aqui uma imagem do personagem. Tá, já sei o que eu vou escolher. Vocês vão fazer perguntas que eu responda sim ou não. Lembra da brincadeira, Vicente? Japur. Quem acertar o personagem vai ter o direito de escolher o próximo personagem. Se quiser, né? Se não quiser, pode passar a vez para a outra. Tá? Lembrando, vocês têm direito a uma pergunta cada vez que for a vez de vocês, tá? Aí, ou vocês façam uma pergunta da característica do personagem, quer saber o que é do personagem? Ah, é da... O personagem é menino? Aí, eu vou responder sim ou não. O personagem é da Turma da Mônica? Eu vou responder sim ou não. É da Disney? Sim ou não. Ou vocês façam uma pergunta desse tipo, de característica do personagem, ou qual é o personagem? Ah, é a tua vez de perguntar. Aí, você pergunta. Ah, é o Cebolinha? Aí, eu vou responder sim ou não. Beleza? É uma pergunta por vez. Não pode perguntar a característica e depois de eu responder, já querer perguntar o personagem, tá? Tem que esperar voltar para a sua vez. Vicente Ketker, primeira pergunta. Começou, Jô. É da Disney? Sim. Sim, é da Disney. Kawaii. É super-herói? Não. Não é super-herói. Laura. É menino? Sim, é menino. Vicente. É um personagem masculino, né? Ele usa bermuda? Não. Não usa bermuda. Vicente Ketker. É o Patrick? Não. Não é o Patrick. Kawaii. Vão pensando com as perguntas dos outros também, né? Não só com as dicas de vocês. Todas as dicas servem para vocês chegarem à conclusão. Kawaii pergunta agora. Passa a vez. Passou a vez, ok. Fica pegando as dicas dos outros colegas. Laura. É a vez da Laura. Vicente. Tem olho azul? Olho azul? Deixa eu ver. Não. Não tem olho azul. Eu estou com a imagem dele aqui. Por isso que eu estou vendo. Agora sim, já por... Ele, por acaso... Não sei se é o Mickey. Mickey? Não, não é o Mickey. Vicente Ketker. Passa a vez. Passa a vez, Kawaii. Tem cabelo? Não. Não tem cabelo. Laura. Passa a vez. Passa a vez. Japur. Depois que der o Vicente Japur, que vai fechar a rodada. Passa a vez. Ok. Vou dar uma dica então, tá? Ele é um personagem que não é humano. Não é uma pessoa. Vicente Ketker. Olha a dica, hein? Já tem um monte de dica com as perguntas de vocês. Vicente Ketker? Tem pergunta? É um animal? É um animal? Boa pergunta. Sim. É um animal. Kawaii. É um animal. Por acaso, Anne, ele é um cachorro? Sim. Laura, estão chegando, hein? Estão chegando. Laurinha, é você? Está pensando na pergunta. Tchan, 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 tchan. É quem? É a Laura que pergunta agora. Abriu lá. É a menina. Não. Não é a menina. Vicente Japur. Vicente Japur. É o vagabundo? Você é o Vicente Japur agora. Não, não. É o vagabundo. Vicente Ketker? É o Pluto? Não, não é o Pluto. Kawaii? Estão chegando, hein? Está acabando as opções. Passo, não sei. Passou. Laura? Um animal? Sim, é um animal. É um cachorro, já foi falado. Não é o Pluto e não é o vagabundo. Vicente Japur. Ele é o pato da noite? Não. Lembra que é um cachorro, né? Vicente Ketker. É um cachorro. Que não é o Pluto e nem... Passou, Kawaii? É da Patrulha Canina? Não. Não é da Patrulha Canina. Laura? Depois eu vou dar mais uma dica. Eu achei que você... Ele que mandou uma pão. Não. Olha o preto. Japur. É o Pateta? É o Pateta. Ficou faltando só o Pateta. Vocês falaram. Falaram no Pluto. Falaram no vagabundo da Disney. Faltou o Pateta. A gente não pegou com calça. Ele perguntaram se ele usava bermuda, né? Eu disse que não. Olha lá. Ele está de calça. É um cachorro. Ele é um cachorro. Vicente Japur, quer escolher o próximo personagem? Para a gente tentar adivinhar. Agora eu vou jogar com vocês. Que legal, é assim ainda. Tá bom, tá bom. O meu treino é. Ok. Quando você estiver já com o personagem escolhido, você avisa, tá? E deixa o seu microfone aberto para responder as perguntas. Já sei. Já sabe? Ok. Começa o Vicente Japur, que acertou. Começa o Vicente Ketker. É algum animal? Não. Kawai. É um vagabundo? É uma pessoa? Vamos dizer o que é. Laura. O que você disse? Vamos dizer o que é, né? Pessoa. Laura. É a menina. Se tu perguntou que é menino, não é? É menino. Ele é da... Sou eu que pergunto agora, Vicente. Agora eu vou perguntar junto. Eu entrei no lugar do Vicente Japur. Ele é da Turma da Mônica? Não. Vicente Ketker. Ele é da Disney. Eu acho que é. Ó. Kawai. Ele é um cachorro? Não é animal. Nem cachorro. Não é animal. Ele é uma pessoa. Ele já tinha respondido. Laura. Tem olho verde? Hã? Tem olho verde? Não, não. Eu acho que não. É uma pessoa da... Isso é o que pergunto agora. Deixa eu ver. Ele... Tem filme desse personagem? Tem filme? Ah, eu acho que tem um monte. Eu acho que tem uns 10 quadros. Um monte de filme, tá? Vicente Ketker. Vicente Ketker. Ele é um super-herói? Ah, certo. Boa pergunta, ó. É um super-herói. Kawai. Ele é da Liga da Justiça? Já apareceu num lego da... 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 Da espécie. Mas ele... Ele já apareceu num lego. Ele já apareceu no filme... Justiça. É. Ele já apareceu no lego da Liga da Justiça. É isso, né? Vicente. É, do seu... O filme lego da Liga da Justiça. Laura. Eu vou passar a vez. Passou a vez. Ô, Vicente. Ele usa capa? Ah, com certeza. Olha, usa capa, hein? Vicente Ketker. É o Batman. Acertou. Acertou, Vicente Ketker. Ok. Agora, então, o Vicente escolhe... Muito bem, Vicente Apur. Bem respondidas as perguntas. Agora, Vicente Ketker escolhe para os outros tentarem acertar. Já sabe, Vicente? Já. Beleza. Kawai começa perguntando. É... Eu... Eu... Uma pessoa? Não. Laura. Eu... Pode perguntar, Laura. Tem olho. Verde? Preto. Ó. Tem olho preto? Vicente. Não. Vicente, já por... Por acaso, é a velha da Disney? Desculpa, Vicente Apur. É a velha da Disney? É. Deixa eu perguntar agora. Deixa eu perguntar agora. É menino? Eu não lembro se perguntaram isso. É menino? É menino. Menino. Personagem masculino. Kawai? É o rato? É o rato? É o rato? É o rato? Não é rato. Laura. Laura, você pergunta. Vai para Vicente Apur, então, e depois a Laura pergunta. Vou botar a Laura. Só um pouquinho, Vicente. Desculpa. Ah, ela saiu de novo. Vai, pode ir, Vicente. Laura. A Laura, a Laura, a Laura. Vai, Laura. Ele usa bermuda? Não. Meu Deus. Mas ele também é de... Ele também é esse de... Ele é pelado? Não. Ele é um animal? Não. Não? É, porque depois o animal ia ser pelado mesmo. É? Kawaii. Ele tem cabelo claro ou escuro? Nenhum dos dois. Mas tem cabelo? Não tem. Não tem? Laura. Está difícil. Vamos querer uma dica depois. Vou passar a vez. Passa a vez. Vicente Apur. Ele, por acaso... O rato? Desculpa. Ele usa óculos? Não. Deixa eu ver aqui o que eu vou perguntar agora. Está difícil, hein? Ele... Ele não é animal. É uma pessoa, né? Ele é uma pessoa, ele não é animal. Deixa eu ver. Da Disney. Ele... Tem filme com esse personagem? Tem. Tem bastante. Bastante. Kawaii. Dá uma dica para nós, Vicente. Já rodou aqui todo mundo. É um robô. Olha aí, ó. Que dica boa. Kawaii. É um robô. É um robô. É o Optimus Prime? Tu acertou. Acertou, Transformers. Optimus Prime. Cara, eu pensei que vocês nem ia acertar. Boa escolha, boa escolha. Eu pensei também em outro. Kawaii foi bem também. Kawaii, tua vez. Quando você já souber o personagem, você avisa. Eu já sei. Laura, comece, então. Laura, comece. Laura, comece. É a menina. É. Depois da Laura, Vicente Chapur. Ele usa calça ou bermuda? Não. Vicente, que é ética. Você não foi. Eu vou no lugar do Kawaii agora, depois de você. Ah, tá. Cada um que, quando pergunta, eu entro no lugar dessa pessoa, desse colega. É alguma pessoa da Disney? É alguma pessoa da Disney? Eu acho que não. Eu não sei direito, mas eu acho que não é não. Mais ou menos? É, praticamente. Ok. Não sabe, não sabe. Não dá pra saber porque você nunca foi. Não fala, Kawaii. Não fala, Kawaii. Não fala. Ela é? É da Disney? É da Disney. É da Disney. Quando você for pedir ajuda, lembra pra desligar o seu microfone. Quando for pedir ajuda pra mãe ou pro pai, não sei quem tá te ajudando, desliga pra não dar muita dica aqui pra nós. Agora só eu que pergunto. É da Disney, né? Ele é um animal? Esse personagem é um animal? Não, não é. Não é animal. É, Laura. É da Turma da Mônica? Não. Japur. Ele é da Liga da Justiça? Não. Ketka. É algum robô? Não. Hum, tudo não. Peraí. Ah, da Disney. Ele é... Ah, ele não é animal. Bom, será que é considerado? Ele é um ogro? O que você disse, professor? Ele é um ogro? Não, não é. Não é. É, Laura. Passa a vez. Passa a vez. Vicente. Ele é um ogro? Boa pergunta. O que é que ele disse? Esse é o Magno. Não. É... Vicente Ketka. É alguma pessoa feita de Lego? Porque eu já fui lá, vi. Não. Tá, ele... Ô, Kawaii, ele é um personagem adulto? Não, é uma... É um adolescente, praticamente. Adolescente, ok. Não é adulto. Laura. Vai, Laura. É um olho verde? Não, não tem. Já pôr. É menina? O quê? É menina? É menina? Não, não é menina. É menino. Já... É menino. É menino. Dica. Boa. Dá uma dica pra nós. Cuidado com a dica pra não ficar muito fácil. É um filme que já criou de Lego. Ah, boa dica. É do Transformers? Não. Não. Não é Transformers. Eu pergunto agora. Meu Deus, o que é que eu vou perguntar? Tá difícil, hein? Ele tem cabelo? Não tem cabelo, hein? Não tem cabelo, hein? Laura. É o Homem de Ferro? Não, é um super-herói. Não é um super-herói. Ah, super-herói. É... Japur. Peter Pan? Peter Pan? Não, é o Peter Pan. É o Bob Esponja? Não, é o Bob Esponja. Deixa eu ver. Ele... Ele... É um robô? Não, é um robô. Meu Deus, que difícil. Laura. Faça a vez. Eu posso falar uma dica? Pode. Pode falar uma dica, Cauai. Tá, eu vou falar. Ele é campeão. Ó, ele é campeão, hein? Vicente Japur. Não, não pode ser o que eu acho que é. Pode ser o que eu acho que não. O Mickey. É o Mickey? É o Mickey, Cauai? Ele perguntou. Hã? Japur perguntou se é o Mickey. Não, não é o Mickey. O Mickey, ele é campeão. Não é. Hum... Cat, Cat. É o McQueen? Claro que é. Acertou, McQueen. Boa escolha. Eu pensei que vocês não iriam acertar fácil, mas demoraram. Ih, foi um monte de perguntas. Foi difícil essa. Foi bem escolhido. Vicente, como foi... Nenhuma fazia sentido... Nenhuma fazia sentido como relâmpago com a McQueen. É? Não, todas as respostas foram certas. Ô, Vicente, você já fez... Você quer passar a sua vez para a Laura? Que ela não fez ainda? Eu posso para a Laura. Tudo bem? Pode ser? Tá. Obrigado. Quer fazer, Laura? Sim. Ok. Então, pense num personagem e quando estiver pronta, você avisa. Legal, hein, Vicente Ketker? Obrigado. Foi bem bacana com a sua colega. Foi nada? Já sabe, Laura. Ok. Começa o Vicente Japur. É menino ou menino? Menina. Vicente Ketker. É da Disney. Ela não está falando. Calma, ela está pensando. É da Disney, Laura? Vamos ver. Nicolas, ajuda. Eu acho que é. Acha que é? Ok. Kawai. É uma princesa? Não. Ela falou que era menino. Menina. Menina, né, Laura? Por isso que ele perguntou se era princesa. Tá. Laura, é um animal? O personagem é um animal? É. Olha aí, animal, hein, gente? Agora, Vicente Japur. Por acaso... Por a... Por a... Por a saia? Não. Vicente Ketker É algum robô? Animal, ela já tinha respondido Não É um animal Kawai Kawai Você que pergunta É clara-luz? Deixa eu perguntar Aqui então É animal Essa personagem que é um animal É uma rata? É Ó, é uma rata Vicente Chapur Tô começando a achar que é Minnie Acho que é Minnie É a Minnie Ok Legal Turma Vou acabando aqui o nosso recreio Obrigado pela participação de todos Legal que todo mundo Conseguiu fazer um Fala Kawai Mas a Minnie A Minnie usa saia Usa vestido? Não, é vestido Saia é só a parte de baixo Vestido é quando é completo Tchau Gente, obrigado pela participação no recreio Tchau pra vocês Bom fim de semana Até semana que vem Tchau 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 Tchau, até a próxima aula Tchau 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 Laura Tchau Vicente Tchau 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 Tchau